Tu és o fio da navalha Tu és o cheiro do pecado O risco que quero pisar Crista da onda do meu mar Crista da onda do meu mar Tu pões o meu sangue a ferver Gosto de andar na contramão Loucura minha inquietação Loucura minha inquietação Música Legenda Adriana Zanotto Tu és a minha corda-bamba, vertigem, tentação do abismo, a calma que anuncia o sismo, a calma que anuncia o sismo. Tu és a caça já na mira, o balançar junto do certo, longe o amor aqui tão perto. Tu pões o meu sangue a ferver, gozo de andar na contramão, loucura minha inquietação, loucura minha inquietação. Muito obrigado.